Chegamos nas últimas horas da janela de transferências, vamos ver se o Chelsea vai trazer algum outro jogador. Pra quem não tá ligado, o Chelsea contratou o Nuno Mendes no início dessa janela de transferências. Seria interessante contratar outro bom jogador, sempre é bem-vindo, não é mesmo? Então vamos ver, faltam aí 8 horinhas, bora lá, bora trabalhar a direção do Chelsea. E rapaziada, vocês também tem que trabalhar, só deixando o likezinho e se inscrever no canal e vão pra cima de mais um episódio aqui na série. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês que é super legal, é esse navegador que se chama Opera. Lembrando que ele é de graça, tá? Mas mano, se liga nas opções de personalização que esse navegador tem, vem comigo. Aqui do ladinho ele tem uma sidebar, tá? E se liga, se eu venho aqui, ele abre uma página de mods e você pode instalar mods no seu navegador. Eu selecionei dois pra mostrar pra vocês aqui. Um da Champions League, e aqui eu já deixei ele habilitado, já instalei ele. Então, por exemplo, a gente abre uma aba nova, ele aparece referências da Champions League. Se eu passo o mouse aqui, ó, ele faz um sonzinho diferente também. Inclusive, quando a gente digita, também tem um som personalizado. É bem legal, mas não acabou por aí. Eu vou remover ele e vou instalar aqui outro mod, o do God of War. E manos, esse aqui, por exemplo, é sensacional. Olha como ele deixa já a cara do navegador, tudo em vermelho. E se eu abro uma nova aba, ele já tem um som bem da hora. Também a imagem de fundo aqui é personalizada. Quando eu passo o mouse por cima de alguma coisa, se liga. É, muito legal, manos. E vamos digitar. É sensacional. Se eu fechar uma página aqui, se liga o barulho também. Ele é muito personalizado, é bem legal. Mas se tem alguma coisa que você queira mudar nesse mod, ou em outro mod que você baixou, você também pode. Você pode tirar a música, você pode tirar som de teclados. Enfim, dá pra fazer bastante coisa. Outra coisa que é super legal aqui no Opera é essa sidebar. Aqui você consegue personalizar e botar aplicativos. Eu botei aqui o Instagram. O Instagram fica aberto aqui, eu posso ficar usando o navegador. E não só o Instagram, tem outros aplicativos, como o Discord, a Twitch e outros. E pra fechar, é só clicar aqui e pronto. Também tem outro modo que se chama Reprodutor. E aqui tem outros aplicativos. E olha só, você pode também ficar usando o seu navegador, enquanto escuta uma música aqui sem problema nenhum. Você não precisa fechar o navegador, nem o Reprodutor. Inclusive, você pode aumentar a janela dele, ou até deixar bem pequenininha. E olha, não acabou ainda, a gente tem mais coisas. E o link do navegador tá na descrição e também no primeiro comentário fixo. Já vai baixando. Aí você tá aqui assistindo um vídeo desse youtuber aqui. Não conheço quem é esse cara. Vamos assistir o modo carreira dele. Você tá assistindo um vídeo de boa, mas você tem que fazer outra coisa no computador. E aí você pode fazer simplesmente isso. Tem o modo Picture in Picture. O vídeo vai lá pra baixo. Você pode baixar o navegador e fazer o seu trabalho, ou seja lá o que você for fazer no computador, normalmente assistindo o seu vídeo, sem perder nada. E pra completar, temos outro modo sensacional que se chama DX Corner. E olha só, ele traz os lançamentos pra vocês. Todas as plataformas aqui disponível. E aqui você tem todos os lançamentos direitinho. Você não perde nada. E aí se você desce, ele traz uma lista de promoções pra vocês também. É fantástico. Rapaziada, a dica está dada. Então, se você quiser dar uma chance, se você quiser testar, é só baixar. Link na descrição e também no primeiro comentário fixo. E mais uma vez, não custa nada avisar, né? É de graça. A janela fechou e eu acho que o Chelsea não contratou ninguém, tá? Porém, tivemos algumas contratações interessantes. Como, por exemplo, o Gabriel Jesus deixa o Arsenal e vai pro Liverpool. Simplesmente Jesus, que já jogou no City, no Arsenal e agora vai jogar no Liverpool. Doideira, né? 69 milhões de euros foi o valor dele. Porém, olhando aqui o elenco, rapaziada, eu notei que o Lukaku não está mais entre nós. Ou seja, Lukakão foi negociado. Ele já tinha perdido a vaga titular pro Jackson. Eu acho que ele não curtiu e pediu pra ser negociado de vez. E deu uma passada aqui geral, mano. Realmente não temos nenhum reforço novo. E olhando nosso calendário, olha só, mano. Não sei se a gente vai ter jogo de Copa, não sei se a gente vai ter o sorteio do grupo da Champions, mas, por enquanto, a gente tem isso aqui marcado. Leicester, Aston Villa, temos também aqui Manchester United e o Crystal Palace. Mas antes, sempre meter aquele treininho de lei pra gente conseguir ganhar mais pontinhos e evoluir cada vez mais. E, bom, amigos, vamos pra partida contra o Leicester, então, na casa deles. E, olha só, está chovendo. Vamos ver o que a gente vai conseguir arrancar desse jogo aqui. E o objetivo aqui, ó, nota da partida, 9. Caramba. Vou botar aqui vítima derrota. Pra gente ganhar um bônus. Mas já sei que vai ser um jogo pegado, né? Só pelos objetivos que apareceram ali vai ser difícil. Ou não, né? Eu sei que a bola está rolando. E, cara, o Lukaku foi embora de fato. E o Jackson volta a ser o titular, vamos dizer assim, incontestável. Porque o Lukaku fazia uma sombra pra ele agora. O Lukaku chegou até a ser titular, roubou a vaga dele, mas não se firmou nos jogos da pré-temporada. O Jackson voltou a ser titular e o Lukakão foi embora. E aí, agora a gente tem o trio de volta aqui, unido, né? N, Kunku, Jackson e o Lucas. Vamos ver se a gente vai conseguir render como a gente rendeu na temporada passada. Mas, também penso que se a gente tivesse o Lukaku no elenco, seria interessante demais, mano. Porque o Jackson, apesar de ter feito gols temporada passada, teve momentos que ele estilou demais, né? E, às vezes, ele dá aquela irritadinha. É o nosso perna-de-pau favorito. Essa é a verdade. Já veio um camisa 11 aqui. Já fez o corte, passou. Ó a tabelinha saindo, cai cedo. Jackson. O Enico também perdido. Saiu mal o zagueirão. Olha a batida. Quepa, segura a bola. Saiu bem. A gente já faz o balãozinho aqui, já toca no Jackson. Rolou a tabela. Pode rolar mais tabela ainda. Jackson soltou uma pancada no nosso pé. A gente deu uma controlada. Está complicado aqui. Vamos tentar girar esse jogo. O Nuno Mendes devolve. Chelsea vai tocando bem a bola. Passa. Boa bola para o James. Se manda o James. Pode fazer aquele cruzamento. Tocou atrás. Enico com o cu. Jackson voltou para a gente. A batida. Pega na zaga. Quando o time vai trocando passe rápido assim, mano, é uma doideira só. A gente já tem a opção de botar a bola na área agora com o escanteio. Cruzamento meio fechado na mão do goleiro. Olha o contra-ataque puxado pelo Leicester. Vai chegando. Ele tem a liberdade para o chute. A zaga só bloqueou bem. Opa. Fez a finta rápido. Escapou. A gente tem o corredor para tentar na velocidade. Outra finta. Estou aqui atrás. Veio o Chelsea de novo. Vamos tentar o chute colocado. A batida de fora. Dá. Cara, eu pensei que ia entrar, mano. Juro. Eu pensei que ia entrar. O goleiro pegou em 0x0. O Chelsea está melhor na partida. Olha o Kunku carregando. Toca no Jackson. Jackson segura. Vai passar aqui o Caicedo. Boa bola para o Caicedo. Chega no James. James. Chega no Lucas. Traz para o meio. Vai tentar o chute. Tinha um volante ali. Esperto, mano. A gente saiu do zagueiro. E agora dá-lhe contra-ataque. Lá vai Molina. Carregando. Vai fechando a zaga. Vai fechando o James. Tocou atrás. Barreiro. Os caras estão indo, hein? Os caras estão... Xiii. Gol do Leicester. Xiii. Cara. Na hora que ele dominou a bola e tirou do zagueirão. Abriu um espaço na frente dele. Impressionante. Aí ele soltou o pé, né? Sem chance por quê? Aí, ó. Ele domina e tira o zagueiro. Ele tirou o nosso zagueiro capitão. E aí fuzilou. O Leicester faz o primeiro. E convenhamos, né? O Chelsea estava melhor na partida, mano. Que pena. Vamos tentar agora um empate. James já recebe um bom passe. Tem até a liberdade. Agora ficou ruim, né? Vamos tentar a tabela. Devolveu. Ai, mano. Não. Olha o Jackson. Moreira Júnior entrou. Toca no Jackson. Ele deu o tapa. A gente consegue. Deixa no Nkunku. A bola chega no Forza. O que foi isso, mano? As jogadas vão... Vai rolando. Vai acontecendo. A bola vai sobrando de um lado para o outro. Fica até difícil. Olha o goleirão maluco. James ganhou bem. Escapamos aqui. Bola lá na ponta. Tem um espaço ali, hein? Botou no Moreira de novo. Ah, meu pai amado. Segura essa bola aí, filho. Calma lá. E agora dá-lhe contra-ataque do Leicester. Lá vem eles. Poderia ter corrido. A sorte que ele tentou o passe e aí erraram tudo. Vai levando pelo meio. Passa a batida. 2 a 0 para o Leicester. O time não soube matar o jogo, né? Na verdade, a gente não soube criar. A gente teve mais... Mais posse, acredito eu. O time jogou melhor até tomar o primeiro gol. A gente não soube matar o jogo. O Leicester foi lá. Foi competente. A zaga meio perdida, né? O capitão está mal no jogo, esse zagueirão. E aí, velho, eles não desperdiçaram. 2 a 0. A gente vai conhecer nossa primeira derrota aí na Premier League nessa segunda temporada. Olha o Barreiro. Tem a chance de fazer mais um. Ele segura, toca atrás. Tocou mal. Vai acabar o jogo. Vai acabar, acaba. Que partida, hein, Chelsea? Que partida, hein? Deu ruim demais. E olha isso. A gente não conseguiu nenhum objetivo. Nossa moral foi lá para baixo. Mas o time não ajudou tanto, né? Não ajudou tanto assim também, pô. Bom, resolvi comprar um carro elétrico. Estou estressado da partida. Vamos gastar 150 mil euros. A gente vai ganhar 100 pontos de diligente e 100 pontos de alma do time. É isso. Comprando um carro elétrico aí. Vamos começar a gastar nossa graninha. A gente virou milionário, mano. Ó, agora a gente gastou a grana. Caiu para 995 mil euros. Mas a gente estava com 1 milhão de euros. Também vamos comprar uma fazenda. Então, é dia de gastar grana. Compramos aí um terreninho, né? Uma fazendinha. Um carro elétrico para a gente poder ir até a fazenda. Pelo menos a gente pensa em economizar um pouco de gasolina, né? Apesar de gastar uma grana absurda. Mas é isso. Agora a gente pode pensar em gastar um pouco a nossa grana. E o nosso diligente está subindo em 38%. Nossa meta é chegar em 50%. Bom, bora recuperar da derrota. A gente vai pegar o Aston Villa. O Aston Villa tem 6 pontos também. Eles estão em uma posição atrás da gente. Na quinta, né? O atual líder ali é o Manchester... Os dois Manchester, né? Os dois têm 9 pontos. O Manchester United está na primeira posição. Mas os dois estão muito bem. 3 jogos, 3 vitórias. Eu não queria conhecer a derrota tão cedo, mas aconteceu, né? Bom, já fiz o treino. E agora eu quero falar um negócio para vocês. O treinador está meio maluco, cara. Já está me dando raiva aqui. Porque é o seguinte. Ele não está botando o Enzo para jogar. Para botar esse moleque de 73 de overall, que é o Forza. E não está botando o Merino para jogar, que tem 85. Está botando o Moreira Jr., que é outro jovem jogador. Tipo assim, mano, eles têm um overall muito baixo ainda para ser titular, tá ligado? E o treinador está botando eles toda a partida. Eu não sei qual é a pira do Pochettino agora, velho. Na moral mesmo. O Enzo, ele demorou para ser titular. Mas depois ele virou titular com o Caicedo. Eles foram absurdos. O Merino também. Depois que ele pegou a titularidade lá, o time melhorou muito. E agora está acontecendo isso. Acho que é a terceira ou quarta partida que os moleques aí vão jogar de titular. Não sei o que está acontecendo. Mas não tem o que fazer. A gente não escala o time. A gente só vai jogar aqui mesmo a nossa posição. A gente é o jogador, não o treinador. Mas fica a observação aí. E bora para o jogo. Vamos botar aqui, balançar as redes de longe. Ou... Não, passa no ataque, né? Vamos fazer esse objetivo aí para ganhar o bônus. A bola está rolando. E está chovendo de novo. Uma temporada de chuva aí na Inglaterra. Olha o Aston Villa chegando com o Abraham. Tocou a batida. A Tumolu. Pegou a vaga do Kepler. Esse jogo aqui já faz uma boa defesa. Cruzou em cima do Moreira, Júnior. Olha o Douglas Luiz. Brasileiro. Segura. Ai, mano. Deu o bote errado. O cruzamento. Que isso. Sobrou para eles. Lá vem eles. A batida de novo. Ô, minha zaga. Acorda, cara. Vocês estão olhando. Eu não estou andando o bote, não, pô. Eles olham, mano. Marcação Wi-Fi dos caras, pô. Tem que chegar junto. Tem que fechar o chute. Olha isso, mano. Aí, ó. Fecha o chute. Dá um carrinho ali para fechar. No meio dos dois zagueiros. 1 a 0 para o Aston Villa. Jackson pediu a bola. Cara, era no Jackson. Mas a bola foi lá do outro lado. Deu certo. Vai, Moreira Júnior. Cala a minha boca. Vamos ver o que ele vai fazer. Segura. Tentou o cruzamento ali. A bola vai voltar para cair cedo. Bola no James. James está sem opção. Contra-ataque deles. Vem o Aston Villa com o Rancey. Quem vai? Quem vai? Driblou. Bateu. Nossa senhora. Quase que ele fez uns pulachos com a gente agora. Cruzamento. Tu tirou lá. Vai sobrar para eles de novo. Não estava impedido, não, pô. A impressão minha é que o Abraham estava impedindo. Saiu bem o goleirão agora, hein? Põe a bola no James. Vai, James. Tem um espaço aí para correr, cara. Se manda, James. Tocou atrás. A gente dá uma acelerada. Tocou. Olha a tabela. Jackson bateu. O Martínez pegou. Foi tudo muito rápido. Escanteio. Cruzamento no primeiro pau. Fui brigar, ficou mais para o Tille, mas... Tiel se volta com a bola. Vai, Forza. Nossa, que toque horroroso. Deu certo ainda, não sei como. Olha o Moreira Jr. vai carregando. Tocou para o Jackson. Eles estão fechados. O Chelsea não consegue. O Moreira perde mais uma bola, hein? Que isso. Saiu mal. Ô, seu juiz. O cara errou ali, velho. O juiz acabou o primeiro tempo. Bora, vamos chamar mais na jogada individual. Vai estar apertado aqui. Deixa eu fazer o passe. A gente consegue escapar. Na hora do chute, o Douglas Luiz roubou. Foi ligeiro. James. Cai cedo, James. Conseguiu escapar da marcação. Vamos voltar no James. Vai o James. Faz o cruzamento. Tira pau. Escanteio. Vai sobrar para a gente. Já dominou girando. Cara, o cara está marcando. Está correndo muito, velho. A gente consegue... Vai levando. Boa bola. Jackson. Ele com o cu. Enzo. Caramba, velho. Ficamos sem opção. Enzo. O time trabalha. Já perdeu todo o contra-ataque. Bola chega no Nuno Mendes. Olha o Jackson. Gol. É ele. Não tem jeito. Fala dele. É o perna de pau favorito. Agora o Chelsea mandou bem, hein? Eu já estava... Mano, meio que pistola que a gente perdeu o contra-ataque. Mas o time trabalhou, teve paciência e o Jackson foi muito bem na finalização. E agora sai o James. Vai entrar o... Cara, eu não estou entendendo isso, mano. Vai entrar o Merino na lateral direita. Isso não aconteceu na temporada passada. Não sei o que está rolando agora, velho. Entrava o Gusto. Saiu o James, entrava o Gusto, né? O Gusto foi titular um tempão. Depois o James roubou a vaga. Mas às vezes entrava o Gusto. Agora o Merino na lateral direita. Doideira. Boa bola. No cú. Toca no Jackson. Enzo. A gente faz... Tenta a tabela. Ele segura. Ai, estou com mal. Olha a batida. Que defesa, velho. A gente deu uma girada bonita ali, hein? Acabei perdendo. Pensei que ia ganhar na velocidade. Perdi. Uh, lancei. Nossa. A má fase está instaurada. Mais um do Aston Villa. E a gente vai perdendo no Stanford Bridge. Inacreditável. Ele teve uma liberdade gigantesca e soltou o pé. Também acho que dava para pegar essa, hein, mano? Goleirão. Goleirão. Não foi bem nessa. Ele tinha feito um milagre, né? Um tempinho atrás. Depois ele entrega. Final de partida. Mais uma derrota. O que está acontecendo com o Chelsea, rapaziada? Está voltando ao normal? É isso? Esse é o normal do Chelsea? Não é possível, cara. O time não está bem. Mais uma vez que a gente não consegue cumprir objetivos. Pelo menos a gente fez um objetivo, né? Mas nossa moral está caindo ali. Tem um risco de a gente perder a vaga, né? Esse é o problema. Vaga titular. Bom, isso aí é o sorteio aí dos grupos da Champions League. E estamos no grupo F. Olha só, mano. PSG, Galatasaray e o Red Bull Salzburg. Interessante, hein? Eu acho que dá para a gente passar aqui nesse grupo, hein? Vamos brigar ali pela primeira posição com o PSG. Acredito eu, porque pode acontecer muita coisa aqui. Ainda mais falando de futebol, né? Pode rolar muita coisa. Inclusive, nosso primeiro duelo vai ser contra o próprio PSG, cara. Olha que doideira. E digo mais, vai ser nesse episódio aqui. A gente vai ter agora um jogo contra o Crystal Palace. E depois vamos pegar o PSG aí fora de casa, na estreia da Champions League. A gente vai treinar antes da partida. Falta pouquinho ali para a gente ganhar mais pontinhos de habilidades. E bora para o jogo, né, rapaziada? Nossa, mano. O Forza e o Moreira continuam de titular. Não é possível, velho. Não é possível, mano. O que está acontecendo? Petrovic agora vai ser o goleiro. E vamos lá, né? Mais um jogo aqui que eu estou discordando do nosso treinador. Cara, vamos lá. Vamos botar um objetivo aqui para a gente aprimorar. Evite uma derrota. Seria interessante a gente vencer essa partida, né? Para dar aquele ânimo. Porque depois a gente tem o PSG. Só isso. Lá na França. Vamos ver se o time reencontra o bom futebol. Jackson. Boa bola, Jackson. A gente já dispara. Bota na frente. Pô, arrancada linda. Conseguimos escapar bem na marcação. Na hora. Deu ruim. Brigou. Ajeitou. Nossa, salvou, mano. De novo vem o Chelsea. Conseguimos escapar aqui do primeiro. Esperei o James passar. Boa bola. James toca. Jackson solta o pé. Voltou para a gente. Olha o Caicedo. Deu com o cu carrega. Vai levando. Solta a bola. Vamos tentar o chute de esquerda mesmo. Uma bomba pegou o goleiro. Marcação. Boa escapada. Boa bola. Cai cedo. Jackson. Vai, Jackson. Vai, Jackson. Fala do homem. Jackson simplesmente brofou demais. O Chelsea sai na frente. O Chelsea estava dando em cima do adversário desde que começou a partida, mano. A gente conseguiu fazer esse passe. E aí a bola chega no Jackson. E o Jackson soltou o pé. Que isso, hein, mano. Os dois gols do Jackson nos últimos dois jogos. Ele está demais. Boa, meu zagueiro. A gente gira. Já faz o lançamento. E que bola aqui na ponta para o Moreira Jr., hein. Ele segura. Vai levando o Moreira. Nossa, que passe ruim. A gente consegue dominar e escapar. A bomba de direita travada. E olha o Chelsea já fazendo a pressão aqui para roubar a bola. Mas não deu certo, hein. Não deu certo e pior. O contra-ataque é dos caras. Caramba, puado. James, vai que é tua, velho. Boa, James. Chelsea tocando a bola. Boa bola aqui no James. Jackson. De novo. De novo. Eu vou chutar. O zagueirão fechou. E como o zagueirão encurtou o espaço, mano. Ele veio na minha direção para bloquear o chute. Os meus zagueiros não fazem isso, pô. Eles ficam marcando de longe. Nossa, que passe foi esse? Rubiu ali o atacante. Deu um presente para a gente. A gente consegue escapar. Tenta o cruzamento. Que bola. Jackson. O Jackson, golaço. Gol. O Jackson marca de novo. Ele está demais. E essa bola aí, hein, mano. A gente ganha do zagueiro. Faz o cruzamento na medida. A assistência foi perfeita, velho. Que assistência linda, mano. Que assistência. E o Jackson apontando, né. Manda a bola lá. Eu mandei. O Jackson foi lá e testa firme para fazer. 2 a 0. O Nuno Mendes, que roubada. Se manda o Nuno Mendes. Vai, Nuno Mendes. O que ele vai fazer? Boa bola. Jackson. Dei o tapa. Pedir na frente. De novo travado. De novo travado. Não quero marcar meu golzinho. Agora o passe foi ruim. Final de partida. O Chelsea volta a vencer. Volta a jogar. Melhorzinho. Ainda longe do nosso futebol mais vistoso. Vamos dizer assim. A gente conseguiu participar, né. Demos uma assistência importante. E o Jackson brilhou. Então, foi um jogo para a gente ganhar moral. E a gente conseguiu completar os 3 objetivos. O que é ótimo. O melhor é que a gente ganhou 3 pontos de habilidade. Rapaziada, eu vou usar 1 ponto aqui no chute de longe. Para a gente ficar ainda melhor nesse quesito aqui. A gente tem chutado muito bem de fora da área. Tem sido importante para a gente. Então, a gente vai usar agora. Vai ficar com 94 pontinhos de chute de longe. E também eu vou usar aqui 2 pontos em foco em cruzamento. A gente tem feito essa função muito bem. Vamos melhorar ela ainda mais. E não só cruzamento. A gente ganha pontos em curva. O que ajuda a gente também a chutar de fora da área aí com curva. E bora para a estreia na Champions League contra o poderoso. Ou não tão poderoso assim. PSG. Bom, poderoso financeiramente. Isso é verdade. Vamos lá. Olha só. O treinador mudou. Graças a Deus. O Enzo Fernandes voltou a ser titular. Ótimo. James ali, Fofana, volta a ser titular. O Sanches. Eu não gosto do Sanches no gol. Tenho um bracinho curto. E o Modric vai ser titular. O Merino não está ganhando oportunidade. Eu não sei o porquê, tá? Eu não sei o motivo que o Merino não está sendo titular. E ele jogou muita bola a temporada passada. E vamos ver também se a gente vai encontrar o Mbappé. Será que o Tartaruganinha vai para o jogo? Vamos descobrir agora. Bom, vamos botar aqui o objetivo como cruzamento certo. Vai ser o Donos aí que a gente vai tentar ganhar. E começa o jogo. A nossa estreia na Champions League. Isso mesmo. Contra o PSG de Mbappé que está ali. Eu já vi. Vamos ver como é que está o time dos caras. O Marquinhos está ainda aí. Tem o Dembélé. Que é novidade na vida real, né? Acabou de chegar. Vamos ver se a gente consegue fazer uma boa partida. Screenyar vai tocando. É o PSG também tentando aí conquistar sua primeira Champions League. Lobótico carrega com uma certa liberdade. Vai time e fecha. Elei em Mbélé. Primeiro ataque do jogo. Os caras vão vindo. Gira bem. Aí não deixa de chutar. É isso que eu falo, mano. Chega junto. Descantei aí para o PSG. Colt na bola. Mudrik tira. Sobrou para a gente. A gente ganha no primeiro. A gente vai para cima aqui do segundo. A gente escapa do segundo. Não tem ninguém para cruzar, né? Esse é o grande problema. A gente traz para a perna direita. O chute do Naruma. Salva. Que isso. Boa arrancada, mano. E agora é escanteio. Faz o cruzamento fechado. Colt tirou. Vou botar mais alta a bola, né? Falta um pouco de força, eu acho. Cruzamento do Naruma. Cara, eles contrataram o Goretz. Que é uma baita contratação. Esportes. Essa é a Natália Lara. Mudrik tocou. Jackson. Vai passar aqui, ó. Isso. Bola para o N com o cu. Tentou, não deu. Vamos tentar o chute de fora da área. Pegou o do Naruma. Marcação vindo aqui. A gente já escapando. Estamos bem na partida, hein? Puxa. Boa bola. Jackson. Jackson se atrapalha. Aí, não deu para o Jackson. Olha o do Naruma. Que isso. Que doideira, velho. Deu certo ainda. Nossa. Que foi isso. Agora dispara o Dembélé, hein? Dispara o Dembélé na ponta contra Nuno Mendes. Ex-PSG. Sanches. Fala do homem agora, hein? Que isso. Fez um milagraço. Quase que o PSG marca. Eles estão vindo de novo. Chaves Simons toca no Goretzka. Boa. Isso. A gente consegue escapar. Lá vai ele. Tem a chance. Tem a chance. Bateu. O Donnaruma faz um milagre, mano. Podia ter passado, mas eu queria marcar o meu, pô. Eu fui fominha e o Donnaruma foi muito bem. Descanteio. Cruzamento. Boa bola. Quase. Voltou para a gente. Boa. Ô, louco. Boa bola. Ai, Marquinhos cortou. Amigos, que jogo, hein? Primeiro tempo pegou fogo. Eles tiveram uma grande chance. A gente também. E a gente está muito bem na partida. Olha o Mbappé marcando a gente. Vem, Mbappé. Vem. Ganhou lateral a sorte, né? Senão ia dar o ataque para eles. Goretzka. Carregou, tocou. Chave. Tem o James em cima, hein, mano? Boa. Mbappé. Errou o passe. Eu errei o passe também. Agora o PSG faz uma pressão alta e a gente está com dificuldade. Chave e Simons conseguiu segurar bem. Hum, que bolão. Lá vem o Leves. Girou. Mbappé. Nossa senhora. Vai, Jackson. Ganha aí, cara. Perdeu. Chave. A gente consegue dominar. Escapar. Vem o Jackson. Boa bola do James. Se manda o camisa 11. Arrancada. Vai levando. Tem a chance de novo. Bateu. Gol. Gol. Ele faz e vai para a foto. Mano, a gente conseguiu escapar da pressão alta. Levamos bem. E aí eu pensei, chuto baixo ou tenta um chute mais alto? Chutei forte. E aí dessa vez o Donnarumma não consegue pegar. Olha isso, mano. 1 a 0 para o Chelsea. Mas tem muito jogo ainda, hein, manos? Agora a gente tem que aproveitar isso. Eles estão fazendo pressão alta. Se a gente consegue escapar ali da última linha deles, os zagueiros que estão lá em cima, a gente corre sozinho para o gol. Ih. Errou. A gente já consegue escapar. Vai levando de novo, ó. De novo. Lá vem ele. Lá vem ele. Ai, demorei, demorei, demorei. Escanteio. Cobrança no primeiro pau. Tira. Olha o zagueirão. Ih, meu zagueiro. O Acuinha está aqui, ó, mano. Os caras venderam no Mendes e trouxeram o Acuinha. Hum, que bola. Colou Moane. Tocou a batida, Sanchez. E olha só, o Donnarumma está lá em cima. Mano, se a bola sobe para a gente. Se a bola sobrar para a gente. Tentei o passo para o Sterling. Deu certo. Sterling. Lá vai, gente. O Donnarumma está fora do gol. O Donnarumma está fora do gol. Só fazer. Só fazer. Gol. Para acabar com o PSG. 2 a 0 para o Chelsea. 2, gol dele. Caramba, mano. Que doideira, velho. O Donnarumma fora do gol. A gente conseguiu encaixar o contra-ataque. O Sterling foi muito bem. Ele tocou. Olha só, mano. O meu desespero. Vou chutar ou não? Chutei aí. Ele estava fora do gol. Se bem que ele foi fechando bem, tá? Ele foi fechando ali para o nosso canto. O Chelsea faz dois fora de casa. Que partida, mano. O Mbappé não conseguiu jogar. Só para vocês terem uma ideia. E os nossos primeiros gols na Champions League. Foi logo contra o PSG fora de casa. Um início realmente maravilhoso. Faltou um objetivo para a gente completar os três. Mas, mano, foi bom demais, tá? E aqui já tem o Lucas como destaque na estreia da Champions League. É isso, rapaziada. Fizemos nossa estreia. Foi melhor do que eu esperava. O episódio começou com o Chelsea não jogando tão bem. A gente consegue uma vitória antes da partida da Champions. A gente está na sétima posição na Premier League. E aí a gente vai até a França e vence o PSG. E assume a primeira posição do grupo junto com o Salzburg. Bom, vamos ver o que vai rolar. O treinador também é um malucão. Vocês viram aí. Mas contra o PSG, pelo menos, ele botou o Mudrick. Que é melhor que o Moreira Jr. E o Enzo voltou a ser titular. Agora vamos ver se ele vai continuar com as maluquices dele. É isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo.